I, 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 agora o sacode vai começar Senhoras e senhores, boa noite e vamos começar a putaria Agora o sacode vai começar Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro Fudeu, tô morando no puteiro Fudeu, tô morando no puteiro Fudeu, tô morando no puteiro Mudeu, tô morando no puteiro Se eu tiver que o dinheiro no bolso brota aquelas venceit, 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 venceitaram Ha ha! Brota na escândalo Brota na escândalo Brota na escândalo Prata na escrava É o Curega Flux original Mas fora do Youtube Daquele jeitão Agora as puta que cuidar de mim Agora as puta que cuidar de mim Agora as puta que cuidar de mim Larguei a vida de casado E agora eu tô solteiro Larguei a vida de casado E agora eu tô solteiro Fudeu, tô morando no puteiro 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 Mudeu, tô morando no puteiro Se tiver com dinheiro no bolso Brota aquelas vencem Vencem Brota na escândalo Brota na escândalo Brota na escândalo Brota na escândalo Terminei Mas tô feliz Terminei Mas tô feliz Agora as potas que cuidar de mim Agora as potas que cuidar de mim Agora as potas que cuidar de mim